Apesar do programa aqui ser denominado de papo de mentiroso, vamos falar de coisa séria. Se é que a gente sabe o que é ser sério de verdade, deixa pra lá. Mas uma coisa é certa, ele está presidente do nosso Brasil, não importa quem seja contra ou a favor, mas com a intervenção de uma segmento religioso denominada de crentes e grandes empresários brasileiro ele está presidente do nosso país. Vamos conhecer mais sobre ela, de acordo com o Wikipédia, Jair Macias Bolsonaro, é um capitão reformado, político e atual presidente do Brasil. Foi deputado federal por sete mandatos entre 1991 e 2018, sendo eleito através de diferentes partidos ao longo de sua carreira. Elegeu-se a presidência pelo Partido Social Liberal PSL, ao qual foi filiado até novembro de 2019. Três de seus filhos também são políticos. Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Social Cristão. Flávio Bolsonaro, senador fluminense pelo PSL e comandante da legenda no Estado. E Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, também pelo PSL. Formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977 e serviu nosso grupo de artilharia de campanha e paraquedismo do Exército Brasileiro. Tornou-se conhecido do público em 1986, quando escreveu um artigo para a revista Veja no qual criticava salários de oficiais militares. Por causa disso, foi preso por 15 dias, apesar de ter recebido cartas de apoio de colegas do Exército. Foi absolvido dois anos depois. Bolsonaro ingressou na reserva em 1988, com o posto de capitão, após ser eleito para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro naquele ano. Foi eleito vereador pelo Partido Democrata Cristão, PDC, partido que seria extinto em 1993. Em 1990, candidatou-se a deputado federal pelo Estado, do Rio de Janeiro. Foi o candidato mais votado, com apoio de 6% do eleitorado fluminense e 464 mil votos, sendo reeleito por seis vezes. Durante seus 27 anos na Câmara dos Deputados, ficou conhecido por ser uma personalidade controversa, por conta de declarações classificadas como discurso de ódio e de suas visões políticas geralmente caracterizadas como populistas e de extrema direita, que incluem a simpatia pela ditadura militar brasileira e a defesa das práticas de tortura por aquele regime. Em março de 2015, deixou de ser militar da reserva e passou a ser capitão reformado, do Exército. Bolsonaro foi anunciado como pré-candidato à presidência do Brasil em março de 2016 pelo PSC. Somente em janeiro de 2018, no entanto, anunciou sua filiação ao PSL, o nono partido político de sua carreira desde que foi eleito vereador em 1988. Sua campanha presidencial foi lançada em agosto de 2018, como general reformado Hamilton Mourão como seu vice na chapa. Ele se apresentou como um candidato conservador, defensor de valores familiares e de políticas mais rigorosas na área da segurança pública. Sofreu um atentado durante ato de campanha no dia 06 de setembro, recebendo um golpe de faca no abdômen. Em 7 de outubro, Bolsonaro ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, com o candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, PT, em segundo. Foi eleito presidente da república no segundo turno, em 28 de outubro, com 55,13% dos votos válidos. Esta foi a parte 1 sobre o presidente do Brasil 2018-2022. Em breve vem a parte 2. Para não perder a parte 2 e outras. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações, pois aqui conecta muitos conteúdos. Desde humor, notícias, histórias e muitos outros assuntos. Compartilhe nossos conteúdos com seus amigos. Deixe seu joinha nos conteúdos que você gostar e comente. Assim podemos saber de sua opinião e produzir conteúdos contextualizado com os inscritos. Um abração e até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho